O que foi isso? O que que explodiu, mano? Mano, 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 não sei, véi Oh, ué Pera, olha o que tá lá Cara, pera, pera, pera Oh, ele mandou ainda, as suas mulheres vão atrás de vocês Cara do céu, não acredito que eu vi essa notícia sobre o Bacon que acabou de sair nos jornais, véi Mano, ele simplesmente escapou da prisão, rapaziada, simplesmente isso E, tipo assim, o GD tá vindo aqui pra casa e será que ele viu essa notícia sobre o Bacon? Porque, tipo, mano, se o Bacon tá solta, o GD pode tá correndo perigo, né? Porque, cara, ele pode ir atrás do GD enquanto o GD vem pra cá Inclusive, deixa eu pegar meu telefonezinho aqui pra ver se o GD tá vindo, cara Deixa eu ver, pegar minha mochilinha bacaninha Hum, cadê, 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 cadê Cara, eu perdi meu celular, não é possível Achei, rapaziada, achei Tá, deixa eu desiscar aqui pro GD Hum, cadê, cadê, cadê Aqui também Cara, achei o número do GD, finalmente Olha aí E aí, doido, cheguei, pô Moleque, eu tava preocupado contigo Ué, mas preocupado por quê? Cara, você não vai acreditar Olha aqui na TV Oxi, quem fugiu? Cara, simplesmente o Bacon Ele fugiu da prisão Ele tava com esse carrinho aqui, subiu também Meu Deus, você acredita que eu vi esse carro ali perto da praça? Cara, você tá brincando comigo, né? Não, tô brincando não Eu tava vindo ao lado da minha casa e eu vi esse carro passando por ali Cara, vamos descer aqui, não é possível Deixa eu abrir a portinha Bora, bora, bora Será que dá pra gente ver daqui? Deixa eu pegar meu binóculo Você tem um binóculo ali, cara? Não tenho Pera aí, deixa eu ver na minha mochila Ó, eu já achei o ar aqui Achou? Ah, menos mal, então Pera aí, pera aí Minha roda aqui não dá pra ver A gente tem que... Ah, já sei Aqui na montanha Corre, 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 corre Vamos lá, vamos lá Eu acho que ele não vai tá lá, pô Ai, ai Ele tava andando... Cuidado aí, cara Ele tava andando muito rápido, Magal Cara, mas se for ele realmente lá, véi Aí lascou, cara A gente tem que tomar cuidado E GD? Se ele tiver atrás de alguém É, cara Imagina ele vir aqui na sua casa Aí você tá lascado Fala isso não, doido Ó, ó, aparentemente não tem nada, cara É, realmente O carro dele não tá aqui Mas ele tava bem ali na frente, ali, ó E se, tipo, for realmente o carro dele Ele abandonou E tá pé Meu Deus do céu Aí você tá lascado, Magal Se ele tiver na sua casa Eu vou meter o pé, cara Fala isso não, doido Eu vou morar contigo Você tá morando aonde, doido? Eu tô morando lá do outro lado, lá Eu vou contigo agora, fi Você é doido, rapaz, velho Pô, eu desci a porta aberta, véi Meu Deus Não acredito que você fez isso Ah, daqui de baixo Ah, é, mas é aqui embaixo que ele ia subir mesmo, né? Não sei Vai que ele tem, tipo, um super poder, sabe? É, pensou bem com voo, ó Aí ia ser doideira, hein? Ia ser demais Cara, eu tava vendo aqui também no meu celular O que foi isso? O que que explodiu, Magal? Mano, 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 mano Não sei, véi Cara, cadê tu? Vai na frente, vai na frente, vai na frente Você não, né? Eu não sei o cara, caralho Tá dando uma olhada Ué, o copo tá aberto? O copo tá aberto, véi Mas não tem ninguém Ué, deixa eu dar uma olhada Nossa, que tá aberto, doido Ué, Magal, será que... Cara, apareceu alguém que te roubou aí ou não? Não Ué, cara, o que que aconteceu? O cara, o cara, o cara... Mas, tipo assim, o dinheiro tá lá O cara só explodiu o copo e fugiu? É, talvez seja pra te dar um aviso, cara O que que aconteceu, será? Mano, eu tô tentando procurar alguma coisa Mas não acho nada, véi Eu tô dando uma volta aqui na sua casa Pra ver se eu encontro alguma coisa Ó, tem uma moça correndo ali Mas ela tá muito longe, ela tá muito longe, véi Ai, consegui pular, consegui pular Cara, deixa eu ver pra esse lado aqui Espera aí, espera aí, Magal Não fica andando sozinho, não, doido Ui, o GD Ui E se for o Bacon? Qual é? É, cara, é... Qual é o chance? Eu acho que, ó, você deixou a porta de baixo aberta E a de cima também E eu duvido o Bacon ter invadido sua casa Falei tudo, doido Nós vamos ter que morar na sua casa É, eu tô falando Essa aqui é a minha mansão humilde Ué, tava aberto? Ih, rapaz Ai, meu Deus do céu E agora, Magal? E, ô, Guizão Já que você deixou a porta aberta, cara Tipo assim, não tem uma probabilidade De, sei lá, o Bacon estar aqui na sua casa? É, eu acho que tem, mãe Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui Ah, é... Oh, 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 escondiu o nosso leitinho, cara Explodiu também? O GD, quem vai na frente, véi? Ah, agora eu tô com medo, Magal Pra ser sincero, mas eu acho que eu coloco na frente Cara, calma aí, calma aí, calma aí A gente pode ir assim, ó É, vai na frente assim que eu vou acompanhando você aqui, cara Pera aí, pera aí, pera Oh, ué Pera, olha quem tá lá, cara Meu Deus, meu Deus Ô, ele mandou ainda Ah, se os mulheres vão atrás de você ainda Meu Deus do céu, Magal Pera, pera, não Vamos atrás dele, cara Ele foi embora Olha, ele tá correndo Ele tá correndo Bora, bora, bora Cadê tu? Cadê tu? Que eu não vou sair ainda Eu tô aí Bora, bora, bora Cadê? Aí tá descendo lá, Magal Coi, 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 coi Meu Deus do céu, cara Mas se nós for atrás dele Ele voltar atrás de nós Bora, eu vou sair, qual é, cara? Ele é perigoso, Magal Cadê ele? Olha, lá na frente, pera Ai, meu Deus do céu Ele é muito rápido Eu acho que eu perdi ele, velho Ali, olha Tá lá embaixo, tá lá embaixo Caraca, velho Meu Deus, ele corre muito Pera aí, deixa eu ver Se a gente pegar um corta-caminho aqui Vamos, bora, bora, bora Vai, Magal Eu acho que esse corta-caminho aqui Não deu muito certo, não, Duiz É, eu acho que a gente só perdeu tempo Subindo nessa montanha aqui Mas tudo bem Cara, eu acho melhor Ó, ó, vem cá, vem cá Eu acho melhor nós voltar lá em casa Pegar o telefone e ligar pra polícia É, cara Porque se ele fugiu da prisão Meu Deus, Dedinho Com certeza ele é perigoso Tá ficando de noite, cara É, vai ficar mais perigoso ainda, Magal Ele é muito, muito perigoso Cara Pera, pera, vamos lá na polícia Mais fácil a gente ir até lá E chamar ele de lá Beleza, beleza Cara, será que a gente ganhou uma recompensa Se a gente conseguir prender ele? É, talvez sim, né Porque se a polícia inteira tava atrás dele Ele deve ser muito valioso Cara, a gente vai ficar milionários Milionários, sei lá, trilionários Então, cara A gente vai poder comprar tudo aqui no Brookhaven Hoje deu, tomou uma peça pra noite O quê? Hoje é carnaval Hoje a rapaziada não tá aqui trabalhando, cara Verdade, Magal E agora o que a gente vai ter que fazer? Cara Não, aqui não tem ninguém Olha o que eu achei, Magal Olha o que eu achei Rapaz Agora que a gente vai prender Mas calma A gente tem que ter um plano pra conseguir prender ele Porque você viu como que, tipo, ele escapou Ele é super perigoso Ele é esperto Então, a gente teria que armar um emboscada, né, cara Mas pelo menos a algema a gente já tem pra prender ele Pera, pera Deixa eu pensar O que será que esse cara gosta? Pelo que eu entendi Ele gosta de explodir as coisas É verdade E não tem como colocar um cofre? Cara, eu ia falar que ele poderia ir aqui pro banco do Brookhaven Nossa, verdade, Magal No banco aí tem muito dinheiro Sim, então Tipo, e como que a gente passa por essa porta aqui? Ué, cara Aí teria que falar com alguém do banco, ó Pera aí, ó Pelo jeito Eu vou bater Já sei, já sei, já sei, já sei Sai da frente, cara O quê? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Vai pegar em balo? Toma, Magal Vai, vai, vai Toma Toma Tome Ih, nada, cara Cara, como que a gente vai conseguir acessar o cofre pra proteger o Brookhaven? É, eu não faço ideia, Magal, pra ser sincero Deixa eu pensar Deixa eu pensar Ô, toma a mochinha seguindo nós, rapaz Corre, cara Ó, por si, Deus por todos Ai, meu Deus do céu Será que é a irmã do Bacon? Cara Cadê isso aí? Uma passagem secreta? Caraca, ela fechou em você, doido Tá doido Eu quase machuquei ali, cara Pô, tem umas luzes aqui, mano O que é que tem nessa luz aqui, Magal? Ué, ué, oxi, oxi Magal, tem uma moça aqui É a irmã do Bacon? Ué, ela sonhou, Magal Oxi, doido Que isso, cara? Será que é o QG dela? Delas, sei lá É, parece, né Porque, ó, tem uma bomba aqui Isso daqui que é muito perigoso Cara, olha isso aqui, Magal Isso daqui, cara Será que é uma, sei lá Uma versão do cofre? Dois cofres, na verdade Pode ser, porque, ó Não dá pra gente abrir esse cofre E talvez seja um cofre inteligente Que ele guarda Ih, não tem Aí, ó Não abre, Magal Esse, esse, se você colocar uma aí ou aqui Peraí Só que agora eu tô sem Deixa eu entregar isso aqui Peraí, peraí, peraí Aí, ó, peguei aqui Peguei aqui Aí, eu vou colocar aqui na frente E, ó Quando você quiser explodir, você fala Um, dois, três e já Aí, explodir e não aconteceu nada É, e tem um contador aqui também Olha Ele tem acesso à câmera, velho Ó a polícia Nossa, cara Ele consegue saber quando a polícia tá trabalhando ou não Ó isso aqui que eu peguei, Magal Que isso, doido? Sai, bora, doido Oxi Peraí, deixa eu largar isso aqui do chão Meu Deus do céu Gente, eu vou dar uma olhada novamente aqui nas câmeras, cara Porque, mano, eu tô achando Porque aquela moça que tava aqui Ela falou alguma coisa pro Bacon, né? Porque ela era igualzinho a ele, velho É, eu acho que era a irmã do Bacon, Magal GD! O que aconteceu? O Bacon tá no cofre do Brookhaven Mentira No cofre central lá? Isso Meu Deus do céu, Magal Cara, ele vai tentar explosir, GD Sério isso? Ó, olha aí Peraí, deixa eu ver, Magal Cara Olha lá, ele tá de frente com o cofre, Magal Que isso, doido Cara, o que a gente faz? Ah, eu não sei A gente poderia tentar ir lá Porque, ó, eu tô com a algema aqui já Tá, tá Eu vou segurar ele Eu vou usar minhas artes marciais aqui Meus goblin de karatê Calma Ué Será que por onde a gente vai? Por que a gente vai entrar lá? Ih, que buraco é esse? Você tinha visto? Esse aqui é um túnel? Eu acho que é um túnel, Magal Cara, peraí, peraí Deixa eu ver se eu tô com uma lanterna aqui na minha Vem aí na mochila Aqui, achei Nossa, vambora, vambora Vai na frente Bora, bora, bora Ah, calma Caraca, quem que fez esse túnel? Será que é o... Ó, tem uma subida Cuidado, cuidado Ué, uma salida de ar aqui Eu vou entrar aqui, eu vou entrar aqui Vai, vai, vai Você foi ou eu vou Ei, rapaz Oxi Ele é aqui, doido É com o Magal Cara Ai, meu Deus do céu Ai, o que ele mostrou? Ai, 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 ai Você viu o que ele mostrou, cara? Cadê você? Eu saí fora, saí fora Ai, meu Deus Espera aí, o doido Cara, você viu o que ele mostrou pra nós? Eu não vi o que ele mostrou Cara, eu nem te conto É um negócio que te faz dormir Você aí tá com sono É Ué, o que que é isso? Uma chupeta? Isso mesmo, cara Isso mesmo, isso mesmo Ah, então Aí é legal É legal, Magal Legal nada Vai lá Cara, ele Ó, vamos subir aqui, ó E pelo que eu tô vendo Ele tá lá ainda, doido Olha lá, olha lá Só dá pra ver o cabelo dele, mano Olha isso, meu Deus Que doido Pera, pera, pera Vem cá, GD Já sei, ó Cadê? Lembra aquelas aulas de perco que a gente fez? Sei Então, vão valer a pena agora, doido Ai, eu não sei se eu tô muito preparado Não, Magal Ai, consegui, consegui Ai, ai, ai Nossa, quase que eu caí, mano Mas dá bem que aí dá pra ficar Verdade, cara Ó, melhor ainda pra não subir ele Vai, bora, 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 bora Olha lá, ele tá aqui, doido Cuidado dele te não ver Cara, será que ele vai tentar explodir isso? Não sei Porque, tipo assim Se ele colocar a bomba na frente dessa porta Ele consegue explodir ela É, é verdade, cara Ele ia pegar o dinheiro de todo mundo da cidade Não, mas Olha lá, ele pegou a bomba Mas, gente Pelo que eu entendi Ele não pega o dinheiro Porque, tipo, ele não pegou o seu Não pegou o meu Será que ele vai pegar o dinheiro do cofre? Não sei Olha, ele colocou a bomba Será que ele vai explodir, Magal? Meu Deus do céu O Benfica é doido Ué, ele tá Ele tá se protegendo no rato Planta, doido Esse cara é doido Olha lá, ele pegou o bomba de rio Cara, eu até achei Que se vem com ele Não sabe explodir as coisas Ah, não, velho Acho que nós tá Como é que isso, cara? Explodiu? Claro Não é possível uma coisa dessa, doido Meu Deus, cara Olha lá, ele vai pegar o dinheiro Será ou não? Cara, ele nunca pega o dinheiro Olha, dessa vez Ele pegou E o Alarm foi acionado Cara, eu vou fugir Mano, ele vai tentar Sei lá o que ele vai fazer A polícia vai ali Mas a polícia vai aqui Tem uma viatura aqui, Magal Tem uma viatura aqui Eu acho que ele vai ser capturado Cara, cadê, 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 cadê? Aqui, ó Vem aqui, ó Tem uma viatura parada Ah, é verdade, cara Como é que ele vai ser capturado? Ah, ele tá aqui na frente Meu Deus do céu, cara O carro da viatura dele, eu acho Meu Deus do céu, cara Será que o Benfica era policial? Cara, não é possível, cara Ah, não sei, Magal Será que o Benfica era policial? Cara, na vida passada Ele só se for Ou antigamente Será que ele era o policial E ele se, sei lá, ficou do mal? Ah, não sei, cara Parece porque ele é muito habilidoso Então E tipo, ele tá cheio de bomba, velho Então E eu nem consigo de prender ele Ele é muito rápido Tá aí correndo igual o doido Meu Deus do céu, Magal Ó, mas tá ficando de dia Então, tipo, agora a gente tá seguro Mas, tipo assim A gente tem que ter um plano E, cara Eu acho que eu já sei Como que a gente vai conseguir esse plano Qual que é a sua ideia, Magal? Cara, eu acho que os inscritos Vão conseguir ajudar a gente A conseguir capturar o Bacon Então, rapaziada Deixem aí nos comentários O que eu e o GD devem fazer com o Bacon Pra conseguir capturar ele, né, GD? É verdade, galera Comenta aí um plano muito bom Pra gente capturar o Bacon Porque, cara Ele é muito esperto, galera Então, ele conseguiu fugir De várias vezes da gente E a gente fugiu várias vezes Então, o que é aquilo lá Caiu do céu, velho? Onde? Olha lá Meu Deus do céu Para aquelas Que doideira Então Mas enfim, rapaziada Comenta bastante aí O que eu e o GD devem fazer Também deixe seu super like Corre lá no canal do GD Se inscreve Se inscreve aí no meu canal também Né, GD? É isso aí, galera Deixa o like Se inscreve E não se esqueça Comenta aí uma ideia Pra gente capturar o Bacon E a irmã dele, né Porque eu também acho Que a irmã dele tá envolvida É, eu também acho isso Inclusive, comenta aí Se ela tá ou não Tá bom, rapaziada? Então é, isso aí A gente vai ficar por aqui Um beijo, um abraço a nós Fui